Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Guilherme e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a promoção Bateu, Ganhou do Santander uma promoção onde os pontos podem chegar a 6,6 por dólar gasto é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje gente, aquela promoção especial do Santander que ocorreu no ano passado voltou agora, antes era o Boomerang, agora voltou com a promoção Bateu, Ganhou e você pode aí fazer os seus pontos triplicarem nessa promoção Bateu, Ganhou então se você tem o Santander Unlimited Mastercard você pode chegar a 6,6 pontos por dólar gasto tendo o NIC você pode ganhar até 6 pontos por dólar gasto e aí os demais cartões conforme também a sua meta que você vai escolher no aplicativo Way então como que funciona a campanha Bateu, Ganhou? você tem que baixar o aplicativo Santander Way atualizar a nova versão clicar na promoção clique aqui e aí você vai escolher a sua meta nos meses de junho, julho e agosto então você vai ter uma meta que eles vão colocar para você a mínima e a máxima você pode alterar a meta até o 15º dia do mês e aí você pode escolher a meta que você acha que vai poder alcançar e assim ganhar os seus pontos chegando até 3 vezes mais os pontos normais então se torna a melhor campanha a melhor campanha de cartões de crédito no mercado em conversão de pontos se você colocar a meta máxima você pode chegar a ganhar 6 pontos por dólar gasto no Mastercard Black Unique e também no seu Unimited 6,6 escolhendo a meta máxima isso é muito bom porque você tem aí a maior conversão de pontos de um cartão do Santander do Grupo Santander no caso e também de qualquer outro banco porque hoje até os cartões que jogam os pontos direto para o programa de parceiros no caso vamos falar aí o Múltiplos que paga 2,5 por dólar gasto acaba perdendo para essa promoção do Santander que é os 3 meses junho, julho e agosto bateu, ganhou vale a pena fazer esse cartão para participar dessa promoção? é uma ótima campanha uma ótima promoção e milhares de pessoas aí já estão atingindo a sua meta colocando as metas aí o Boomerang foi um sucesso e agora essa bateu, ganhou outro sucesso que vai vir eu mesmo cheguei a ganhar 100 mil pontos na promoção Boomerang tem colegas aí do canal que bateu aí 500 mil 600 mil pontos 200 mil pontos para depois poder fazer o uso dessas milhas então é uma bela de uma campanha que eles estão vindo aí principalmente para quem viaja muito aí se torna top dos top e também quem vende as milhas é um chamariz aí para vender as milhas e ganhar também um bom dinheirinho aí caso atinja aí eu vi gente do canal aí colocando 400 mil de meta né esse cara aí deve ser milionário igual o Paulo do Rio de Janeiro deve ter muita grana aí para fazer atingir a meta máxima né então eu quis trazer para vocês aí essa essa novidade do Santander que começou agora né que é a campanha bateu ganhou do Santander cartões vamos para os abraços então abraço de hoje para meu amigo Rafael Levi que está sempre ligadinho no canal né curtindo a gente aí o Marcos Paulo do Rio de Janeiro o Cristiano Araújo também do Rio de Janeiro ligadinho aqui no canal é o Jonathan ligados aqui no nosso canal também um grande abraço para você para William Figueiredo aqui de São Paulo um grande abraço para você também Aparecida Jacinto um grande abraço minha amiga para você também para Luciene Aparecida de Ribeirão Preto um grande abraço ligadinho aqui no nosso canal também e para todos vocês meus amigos do canal Cartões de Crédito Altã pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e fique com Deus ativados E aí Tchau